Oi, pessoal, me chamo Isabelle, sou aluna do quinto ano de psicologia na Unesp de Assis. Vim falar um pouquinho para vocês sobre o minicurso que vai estar acontecendo agora no mês de fevereiro e março. Bom, o minicurso Reexistir e Reexistir surgiu como uma prática alternativa de estágio em meio à pandemia. A gente percebeu o interesse das pessoas em saberem mais sobre a nossa prática dentro da penitenciária e assim a gente criou essa ideia de minicurso para vocês. Bom, o minicurso vai funcionar através de metodologias ativas, onde a gente vai ter contato com todos os inscritos. A gente vai trabalhar através do diálogo, subgrupos, a gente vai disponibilizar também vídeos e textos com aviso prévio para serem trabalhados nesses encontros. E serão três encontros, um por semana, e a gente vai ter duas datas disponíveis para vocês participarem. O nosso público-alvo é bem amplo, são profissionais, discentes do curso de graduação e pós-graduação de psicologia e de outras áreas próximas também. Além de pessoas da comunidade interessadas nessa área. A gente vai disponibilizar um grupo de terça-feira e um grupo de quinta-feira. E as inscrições podem ser realizadas através do site da Unesp de Assis, na área de eventos. As inscrições para o primeiro grupo acontecem até dia 10 de fevereiro. E as inscrições para o segundo grupo, de quinta-feira, acontecem até o dia 24 de fevereiro. Então é isso, pessoal. A gente espera por vocês. Vocês serão muito bem-vindos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.